Não há um amor maior que o de Jesus ao se entregar na cruz Eu sei, nada vai me separar desse amor Seu sangue derramou, o sol escureceu Chorou aquele que nele creu Ali no monte aconteceu a morte do Filho de Deus Mas o seu poder fez o sol brilhar Fez a terra se mover do lugar A cruz não venceu os filhos de Deus Ele ressurgiu em glória Sobre o mal venceu Não há um amor maior que o de Jesus Ao se entregar na cruz Eu sei, nada vai me separar Esse amor, seu sangue derramou O sol escureceu Chorou aquele que nele creu Ali no monte aconteceu a morte do Filho de Deus Mas o seu poder fez o sol brilhar Fez a terra se mover do lugar A cruz não venceu o Filho de Deus Ele ressurgiu em glória Ele ressurgiu em glória Sobre o mal venceu Mas o seu poder Mas o seu poder fez o sol brilhar Fez a terra se mover do lugar A cruz não venceu o Filho de Deus A cruz não venceu o Filho de Deus Ele ressurgiu em glória Sobre o mal venceu Sobre o mal venceu Sobre o mal venceu